E fala galerinha, hoje eu comprei uns presentinhos pra casa, né? Às vezes a gente compra presente pros amigos, pros colegas, pros familiares, mas esquece de comprar pra casa. Então hoje eu gastei cem reais aqui, ó, na loja do amigão. Hoje eu comprei cortina pra box com o Lhós, porque meu banheiro é antigo, pessoal. Se não tiver o Lhós, não adianta, tá? Lhós, pra quem não sabe, é aquela bolinha de alumínio de metal que tem na cortina. Porque se ela não tiver, é só cortina rasga, tá, pessoal? Então fique atento a isso. Eu comprei essa aqui que eu achei muito bonitinha, essa cortina box. Ó, mais outra com essas braboletinhas. Tem bonitinha. Gente, eu vi na internet, tava cinquenta reais cada uma. Quer dizer, tudo isso aqui eu paguei cem reais, tá? Ó, tem essa aqui, ó, e ela não é ruim não, tá? Tem uma aqui que é fuleirinha, que foi cinco. Essa aqui, ó. Essa foi cinco reais, quatro, nove, nove. Essa é mais fuleira. Mas ela tem o Lhós. Lhós, essa aqui que eu tô te falando, tá vendo? Ela tem esse anelzinho de alumínio que não deixa rasgar, porque aí ela é costurada na parte de cá e de cima e tem o Lhós, tá? Mais outra aqui, ó. Essa é linda. Ela tem essa árvore aqui, ó, essa árvore preta, né? Nessa pintura aqui, que ela é branca assim, ó, tá? E ela tem justamente o Lhós, pessoal. É isso que eu tô te falando aqui. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ela tem um buraquinho que ela tem tipo um inox, uma rodinha de alumínio e ela é costurada aqui na parte de cima. Então, ela não rasga, dura bastante, porque eu não tenho box fechado, né? O box é com essa costina box. Então, às vezes, eu preciso lavar. Se ela não tiver o Lhós, ela vai rasgar toda, tá? Aqui, ó, mais outra muito bonitinha. Então, vai aqui, vai dar pra mais de ambos, tá? Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco toalhas pra box. E, de quebra, comprei ainda um jogo de canetinha. Pra quem não sabe no meu canal, eu faço alguns desenhos, tá? E, aqui a notinha. Ela tem mais coisa aqui, ó. Aí, acabou. Ó, comprei um torrone que eu gosto, da Montevigini. Balinha Gertz. Essa aqui, Gomutucho de iogurte. E a Gomutucho, que é aquela balinha de... Que a gente chama de gelatina, né? Bem, tudo isso aqui foi cem reais, pessoal. Ainda passei em duas vezes no cartão. Gostou? Dá o seu like, que se comente alguma coisa. E, se você não sabia que existia cortina de lhoios, tá? Essa é a melhor que tem. Abraço. E a melhor que eu podía assistir isso.